Alô, 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 fala galera, beleza? Tiff is here, tranquilidade, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui na Costa TV. Muito obrigado aí pela presença, obrigado aí pelos seus cripto-comentários e os cripto-likes que tem ajudado bastante o meu canal aqui. Tamo junto, espero tudo de bom aí, boa semana a todos, bom fim, resto né, meio de semana pro final aí pra todo mundo e vamos pro próximo vídeo. Se você estiver vendo esse vídeo em outra plataforma, peço para que venha aqui na Costa TV, deixe o seu like, deixe o seu comentário e quem upor esse vídeo em outra plataforma que deixa o link original também aqui. Vários links aqui na descrição, meu site oficial, ainda não foi lançado todo o site completo, ainda estamos na fase de artística do site, vou até dar um spoiler aqui pra vocês, deixa eu mostrar aqui, vou dar um spoilerzinho, já mostrei em live, mas vou mostrar em vídeo aqui ó, nós estamos fazendo, no site vai ter um sistema de assinatura, vai ter uma assinatura de R$4,90, uma assinatura de R$9,90 e uma assinatura de R$29,90, cada assinatura vai ter vários benefícios dentro do site e assinaturas vai te dar uma badzinha, você vai ter uma badzinha na frente do seu nome assinando o meu site lá. E as badzinhas, o esboço delas são essas aqui ó, olha que legal que ficou. Essa aqui é a badzinha de R$29,90 né, tem a coroinha e tudo mais aqui, a suorde, tem a de R$9,90 que vai ser essa de prata e a de R$4,90 aqui com a trouxinha do Chaves aqui, o mendigo, mendigo pés. Então vai ser um site, ele vai ter muita coisa, depois eu detalho mais coisas, então a gente tá na fase artística, isso aqui foi desenhado à mão, agora vamos passar pra vetor e tudo mais, então assim, é um negócio bem complexo, que tá dando muito trabalho, mas eu espero que vocês gostem futuramente, espero oferecer bastante entretenimento e verduras pra vocês. Falando em verduras, vamos falar umas verdades aqui agora. foi mostrado, né, saiu uma demo aí, não sei se é demo, acesso antecipado do Forza Horizon 5 e alguns youtubers estavam jogando, né, e se depararam, pessoal, só um parêntese aqui, a galera pergunta se eu jogo, normalmente eu não costumo jogar muito demo e beta, já joguei, joguei bastante, algumas e tal, outras eu deixei passar, mas eu não sou muito de jogar betas e demos de jogo, porque eu já, demos talvez, mas betas assim eu não gosto muito porque eu já tive umas péssimas experiências, de tipo, teve uma, na época do BF3, eu lembro até hoje, 360 BF3, eu tava no hype do jogo, tava vendo os trailers e falei, caralho, o jogo vai ser da hora, saiu uma beta, eu fui jogar essa beta. Cara, a beta tava horrível, servidores lixos, gráfico lixo, performance horrível da beta do 360. Eu falei, ah, mano, desanimei, não vou comprar esse negócio, né, eu não vou pagar 200 conto, 150, acho que era na época, 150, 200, eu não vou pagar isso aí no jogo. Falei, não, deixa quieto. E aí, não comprei. Aí, algum, aí, só que aquele negócio, meus amigos compraram, todo mundo falando que tava bom, que não sei o que, e pá, fui lá, acabei comprando. E acabei gostando, falei, cara, com relação a beta é outro jogo. Falei, caralho. Então, assim, eu fiquei meio com trauma de jogar beta e me decepcionar com uma parada que não é o jogo real, tá ligado? Então, meio que não curto muito, prefiro esperar. Tem tanta coisa pra jogar, né, eu tenho tanto jogo no meu HD pra jogar, que eu prefiro esperar o jogo, né, oficial sair ali no dia do lançamento. Mas, enfim. Então, alguns youtubers estavam jogando, foram jogar o Forza Horizon 5, né, que vai sair em novembro, e se depararam, né, com pronome neutro na hora de criar o piloto. Então, você vai criar o seu piloto no Forza Horizon 5 e você vai poder escolher se ele é um homem, mulher ou elo. Elo. Vamos ver a reação aqui, por exemplo, do BRKS Edu, né, um dos caras mais vendidos na internet. Vamos ver a reação dele quando ele viu isso. Detalhe, o Edu, né, assim como vários outros, eles fingem essas reações porque eles já jogaram isso aqui anteriormente. Quando é vídeo ou esse tipo de vídeo gravado, esses caras, o que que eles fazem? Eles pegam, vamos supor, eles pegam o jogo, eles jogam primeiro meia hora, aí depois eles vão, voltam no jogo, né, pra gravar jogando as meia hora. E aí eles fingem a reação e tudo mais. Eles fazem isso pra, às vezes, não travar num tutorial, pra não travar no começo do jogo, não ficar chato a gameplay. Então, tudo aquilo ali é uma encenação. Isso aqui também, ele já tinha visto isso aqui e ele criou essa encenação. Se liga nisso aqui, ó. Aqui as opções, né, tem o ele aqui, na verdade não é bem um ele aqui, mas tá atrás aqui. Ela, dela, elo, elus. Na verdade, deveria ser delus, né, se eles estão seguindo a mesma lógica aqui, né, mas, né, pra você ver quão vagabundo é o serviço aqui. Ah, isso aqui com relação a Xbox BR, né. Elo, elus. Vamos ver a reação dele aqui, ó. Se liga nisso aqui, ó. Como é que é vendido, ó. O quê? O quê? Meu Deus, mandaram muito. Meu Deus, mandaram muito. Um dos maiores falsetas que tem na internet, né, eu não sei como tem gente que ainda consegue cair nessa lábiazinha mequetrefe dele. Foi um cara que traiu o Xbox Mil Grau de uma maneira mais suja e escrota que ele poderia fazer. Era um cara que acompanhava as nossas lives. Ele sabia do tipo de humor que a gente fazia lá. Humor negro mesmo, pesado, cheio de palavrão. Na descrição do canal do Xbox Mil Grau, na época do YouTube, tinha lá, tava escrito. É um canal recomendado para maiores de 18 anos, pois a gente faz piadas muito pesadas, a gente fala muito palavrão, então não recomendamos o canal para menores de 18 anos. Segundo o Analytics do YouTube, também na época do Xbox Mil Grau, 97% do nosso público era maior de 18 anos. Correto? 97%. E os outros 3% eram de pessoas que não colocavam idade. Então, assim, é um cara que conhecia o canal, é um cara que acompanhava as lives, acompanhava os vídeos, era um cara que comentava nos vídeos, era um cara que assinava o canal do YouTube, ele era assinante no meu canal do Xbox Mil Grau, ele fazia donation em dólar australiano, então ele mandava dinheiro, financiava o canal. Mas o que aconteceu? Aí na época do cancelamento, aí pesa, aí que vem o peso, né? Ou seja, ou ele batia de frente com toda a mainstream e falava a verdade, que ele sabia a verdade. Eu tinha contato com ele, eu tenho o WhatsApp dele até hoje, nunca mais falei com ele. Eu tinha o WhatsApp dele, a gente conversava sobre coisas, nem era de videogame, sobre família. Eu lembro que a vez que eu perguntei o nome da filha dele, ele falou assim, olha, ninguém sabe ainda, mas eu vou te falar. Ele falou o nome, e eu lembro do nome da filha dele, nem sei se ele contou publicamente, e nem vou falar também, porque eu não sou um pau no cu igual esse babaca aí. E ele falou, ele falou, o nome da minha filha é tal, mas não conta pra ninguém não, porque a gente não quer expor o nome dela, isso é quando tava pra nascer lá a criança. Enfim, esse tipo de assunto, tá ligado? A gente era bem próximo ali, pessoalmente, já encontramos pessoalmente várias vezes, conversamos. E sempre as vezes que a gente conversava, eu percebia que o... Enquanto eu falava muito de jogo, o negócio dele era muito de algoritmo, tá ligado? Mas eu pensava assim, ah não, mas isso aí é... Acho que ele vê o canal no YouTube como full trabalho, né? Ele não vê como um tipo, ah, eu gosto de jogar videogame, não. É tipo, é realmente os caras vestem uma touca, é como se, tipo, você trabalhasse num lugar em que você não gosta, tá ligado? Mas é o que te dá o sustento e você vai. Então é basicamente isso. Eu acho que esses caras já perderam tesão em videogame há muito tempo, e eles chegam lá e fazem todo aquele teatrinho porque é o que dá dinheiro pra eles, né? E ele é um desses, ele é um desses. Então assim, na época do cancelamento, então ele ficou entre ser homem e falar a verdade, e falar, olha galera, vocês estão pegando pesado, não é pra fazer isso que vocês estão fazendo com o Xbox Mil Grau. Talvez ele falasse, ah não, eu até não concordo com essas piadas e tudo mais, não gosto muito e tal, mas os caras não são isso que vocês estão pintando, porra nenhuma. Se vendeu, ele sabia que ele ia perder inscrito, ia perder view. Ou seja, hoje em dia não existe mais honra, não existe mais você ser fiel a um amigo, não existe mais nada, é só grana. Views, network. E é por isso que ele fez esse tipo de coisa. Por isso que ele faz esse tipo de coisa. Nossa, o Microsoft mandou bem. E isso aqui é um cara que não fala palavrão, né? Ele impôs no canal dele que ele não fala palavrão por quê? Por que vocês acham isso? Por que ele não fala palavrão no canal dele? Dinheiro. Porque aí ele vai ter um público maior de criança. Porque os pais vão saber, olha, aquele canal daquele BR Caicedo, ele não fala palavrão, pode deixar seu filho assistir. Só que é a mesma criança que vai cair se deparar com esse tipo de coisa aqui. Eu vou chegar nesse assunto aí. Então, assim, temos dois pontos com relação a esse elo aqui que a Playground colocou, né? A primeira é, não faz diferença. De fato. Se você for analisar, gameplay falando, não faz diferença. Não vai mudar absolutamente nada no jogo. Forza Horizon é um jogo excepcional, com uma qualidade extrema. É um jogo muito acima da média. É um jogo que não tem concorrente. É um jogo que destrói qualquer tipo de concorrente que tem em âmbito de corrida. Não tem graça pra nenhum concorrente, né? Então, por exemplo, pra mim, tenho 32 anos e tal. Não vai mudar nada. Vou entrar no jogo. Vou ainda zoar. Vou pegar esse elo aí e vou zoar e tal. Vou tirar um sarro. Igual eu tiro no Twitter com esses babacas aí que inventaram essas merdas. Tiraram do cu isso aí, né? Negacionistas da biologia e da ciência. Então, pronto. Então, pra mim, pra você também. Você aí tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 anos. Pra você não vai mudar nada. Só que aí entra a parte que realmente faz diferença. Porque esse é um tipo de jogo que criança adora jogar. Criança adora. Eu tenho um primo. Eu tenho um irmão. Tenho um irmão mais novo. Criança. Ele tá com 11 anos hoje. E ele joga Forza Horizon desde que ele tinha 6, 7 anos. Ele adora Forza Horizon. Adora. Põe lá. Põe as assistências e tudo lá. Fica lá jogando, se divertindo. Se divertiu pra caralho lá no Forza Horizon 3 e tal. No 4 também jogou. Então, ele... Aí você pensa. Ele hoje tá com 11, 12. Tá um pouco mais velho, né? Mas você pensa, por exemplo, um pai. Que quer comprar um videogame. Compre um videogame. Põe um joguinho de corrida. Um joguinho pro filho jogar. E ele se depara com esse negócio de elo-delo. Pronome neutro. Que isso é sobre o quê? Sexualidade. E é um tipo de assunto que muitos pais não querem ter com seus filhos nessa idade. Eu, na minha idade, com 8 anos, eu tava chutando, comendo terra, mano. Tava jogando bola na rua, descalça. Eu morava numa rua que era de terra. Colocava chinelinho no gol. Ficava arrancando o tampão da unha toda hora. Era isso a minha infância. Né? Hoje, a gente até tinha, né? Eu tinha um PCzinho, um Super Nintendo. Mas a maioria da infância foi toda na rua. Né? Com meus amigos. Subia a árvore. Nossa, tem... Eu já contei vários casos pra galera lá. Era engraçado. Enfim. Então, essa era a nossa preocupação. Se divertir. Criança é isso. Se divertir. Mas hoje, não. Eles querem o quê? Politizar tudo. Porque o que que acontece? O que que muita gente não consegue? Porque tem muitos inocentes que falam assim. Ah, mas o que que tem, Tive? É só um pronome. Isso aí é o quê? Uma criança, ela tem muita dúvida. Ela quer perguntar de tudo. Ela quer saber de tudo. Ela quer saber tudo que tá acontecendo na tela. Por que isso? Por que aquilo? Por que que o cara tá assim? Por que que ele tá com a perna assim? Por que que o tênis dele... Ele quer saber tudo. E ele vai perguntar pro pai, né? Pra mãe. Elo. O que que é isso? Pai, elo. Porque aqui tem um ele, né? Ela. A gente nasce homem, mulher. E esse elo aqui, pai? Imagina o pai ter que explicar, falar sobre pronome neutro, que é uma coisa inventada por umas aberrações aí na internet. Uns doentes. Esquizofrênicos na internet. Querem inventar coisa que nem existe na língua portuguesa. E o pai, por causa que deixou o filho jogar um joguinho de videogame, ou deixou ele assistir um youtuberzinho, tem que ficar comentando sobre esse tipo de coisa, sobre sexualidade com o seu filho, com a sua criança ali. E isso... Ah, mas é só ele não jogar? É fácil falar agora, né? Depois que já tá pra todo mundo ver ali, né? É fácil falar, né? Meu Deus. Então, assim, é um negócio, cara, que você olha e você fala assim, meu Deus, nós estamos perdidos. O futuro tá perdido. O doutor Gori comentou assim, ó. Sobre negócio de boicote, né? Que a gente tava comentando. Mas nem fudendo que eu boicoto essa porra por conta de mongolice corporativa. Ainda aproveito pra educar minha filha comentando que isso é coisa de pessoas más que tem probleminha na cabeça. É uma ótima saída aqui também, TD e RT. É, porque é o seguinte, é complicado, né? Esse negócio de boicote é foda porque a gente tá mexendo com big tech ultra trilionária. Teria que ser um movimento, mas muito, mas muito forte pra causar algum impacto. Eu acho que o que a gente pode fazer, meu caso, por exemplo, eu acho que a gente pode martelar nisso. Bater, criticar, zombar, zoar. Usar isso contra eles. Olha, nossa, que retardados, tá ligado? Usar isso contra eles. Mostrar o quão ridículo isso que eles querem impor. Quão ridículo, patético, porque a gente sabe que no final isso é um movimento político. Político. E como é que cai isso aí na política? Porque aí começa, ai, é uma inclusão pras pessoas que se sentem não binárias e blá, 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 blá. Porque aí vai ter um partido político que vai no STF pra defender linguagem neutra. E aí eles começam essa militância, desde a de criança, que são crianças que são altamente influenciáveis, é fácil de influenciar crianças, pré-adolescentes, adolescente, mudar a cabeça deles completamente, que é o que fazem youtubers, influenciadores, professores, comunistas, safados, porra, assim, safada. Isso que eles fazem. Porque eles não querem criar um debate de, tipo, vamos debater se isso é interessante ou não. Não. Eles impõem. É certo. É isso. E se você for contra, você é um nazista, fascista, racista, preconceituoso e o caralho é quatro. Pra mim, não muda nada. Foda-se. Tá ligado? Só que eu fico preocupado. É com o meu irmão mais novo. É com a minha filha adolescente. Tem 16 anos. O que ela tá vendo na internet? Eu não tenho como eu ficar controlando 24 horas. Eu tô trabalhando. Eu tenho que sustentar a casa. Mãe dela é a mesma coisa. Né? Então, muita gente... Aí a gente entra um pouquinho mais nesse assunto. Você fala o seguinte. Ah! É... Mas isso é culpa do pai, da mãe, que não cuida? Que não toma conta? Cara, isso é bem complexo pra você apontar um culpado, assim. Ah, é culpa do pai que não cuida, que não presta atenção. Cara, nós somos numa era de tecnologia. Moleque tem acesso a YouTube, a tudo, tudo fácil, rápido, de qualquer lugar. Daqui a pouco o cara tá com uma bateria de Xbox, ele vai ter uma telinha de LCD que ele vai estar assistindo YouTube aqui. Então, assim, é difícil os pais controlarem tudo. E fora que pais trabalham, os caras têm que... Muitas vezes a gente vê os pais trabalhando o dia inteiro, final de semana, pra sustentar o filho de 15 anos que tá em casa com seu iPhone zerado, novo, pagando de comunista na internet. Então, assim, eu sou comunista, eu sou o pronome neutro, eu não sou... Meus pais não me entendem. Tá ligado? Enquanto isso, o pai tá lá, ó. Pra botar comida na barriguinha quente dele. Né? Tá lá. Trabalhando. E outra coisa muito importante que acontece, muitas vezes, os filhos, adolescente, é normal de adolescente serem revoltados com o pai. Por quê? Porque o filho, o pai, a mãe, são as pessoas que falam não pra ele. Né? São os que põem limite. Você não vai sair hoje, você não vai ver seu namoradinho hoje, você não vai... Não vou te dar dinheiro agora, não vou comprar isso pra você. Então, muitos adolescentes têm uma revolta, muitos, né? Têm uma revoltinha com o pai, com os pais, né? Com relação a isso. E tem em youtubers, é uma coisa mais errada que pode acontecer, youtubers, professores, influenciadores na internet, na televisão, tem eles como ídolos supremos que só falam a verdade e aquele negócio todo. E aí eles vão consumindo isso. Então, muitas vezes, não adianta. O menino tá lá consumindo youtubers retardados, influenciadores militantes, atores, atrizes, não sei o quê, músicos e não sei o quê, cagando na cabeça dele o dia inteiro. São os ídolos deles, né? Dos adolescentes. Chega o pai, que ele tem uma repulsa. Ele gosta do pai, mas ele tem aquela revoltinha contra o pai, porque é o cara que fala não. E o pai vira e fala assim, não, meu filho, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Vai entrar aqui e vai sair aqui. Aquele adolescente não quer nem saber. Entendeu? Então não é só virar e falar, ah, é culpa dos pais. Muitas vezes não adianta, mano. Tá ligado? Não adianta. É complicado. É um negócio, é um assunto muito complexo pra virar e falar assim. E eles usam essa questão de inclusão, da sociedade, como forma pra abordar os seus lados, pra impor o seu lado político. Por isso que eu tenho medo daqui a uns 10, 15 anos, o que vai ser dessa galerinha de 12 a 18 anos que tá na internet aí, militando? Menino de 12 anos. Mas, cara, eu fui na escola com a minha filha e parei na porta lá. Tinha a menina da idade dela, 15, 16 anos, com camisetinha LGBT, fora Bozo e não sei o que. O que é isso, cara? 15 anos de idade? Vai brincar? Vai namorar? Tá ligado? Vai paquerar na escolinha ali. Puta que pariu. Puta que pariu. Tá ligado? Já querendo fazer tatuagem de feminista e o caralho a quatro. Tá ligado? Porque é muito fácil manipular esse adolescente. Muito fácil enganar eles. Trazer eles pro seu grupinho. Entendeu? E muitas vezes os pais, como eu falei, tem essa revolta de adolescente contra os pais. Os pais ocupados trabalhando e tudo mais. Você vê, por exemplo... Pega casos de... O meu caso. Pais separados. Minha mãe separou... Isso é por isso que eu falo. Minha mãe é uma mulher empoderada. Meu pai separou da minha mãe. Eu tinha sete anos de idade. Cara, eu lembro até hoje. Uma cena triste pra caralho. Hoje eu lembro rindo, né? Mas foi uma cena triste. Eu lembro do meu pai saindo de casa. Eu com sete anos. E eu agarrando o pé do meu pai. Não, pai. Não me abandone. Não sei o que. Fazendo assim. Só que meu pai foi morar numa cidade do lado. E ele vinha. Todo final de semana. Cara, todo final de semana. Ele pegava a gente no sábado. A gente dormia com ele. Domingo, ele devolvia a gente pra mãe. Então, assim... O meu pai... O que que acontece nisso aí? A minha mãe tava comigo de segunda a sexta. Eu e meu irmão. E o meu pai sábado e domingo. Então, segunda a sexta, minha mãe tava comigo. Me acordando pra ir pra aula cedo. Me chamando a atenção de dever de casa. Trabalho de escola. Volta cedo de casa. Não vai ficar até de madrugada na rua. Ficava muito em casa de amigo. Jogando bola na rua. Esse tipo de coisa e tal. Então, ela era o meu carrasquinho. Então, eu tinha essa revoltinha com minha mãe. E o meu pai, ele vinha final de semana. Levava ele pra jogar bola. Pra jogar videogame. A gente era em fliperama. Esse tipo de coisa e tal. Então, meu pai era o... Ele era o meu ídolo ali. É ainda. O meu ídolo. O meu ícone e tal. Só que hoje eu percebo... Porque minha mãe que tava comigo quando eu tava doente. Durante a semana. Quando eu tava passando mal. Ela que me levava no médico. Então, hoje eu reconheço... Quando eu falo hoje, já faz muitos anos. Porque quando a gente é adolescente, a gente não vê esse tipo de coisa. Mas hoje eu vejo que quem segurou as pontas mesmo foi a minha mãe. Por isso que eu valorizo bastante, muito a minha mãe. Por isso que... Cara, mexe comigo. Faz o que você quiser. Mas não mexe com a minha mãe, não. Igual fizeram na época do cancelamento. Não mexe com a minha mãe. Então, assim... Eu tenho um profundo respeito, gratidão e dívida com a minha mãe. Que não tem como eu pagar. Por tudo que ela passou. Criou dois meninos... Meu pai saiu... Ele tava desempregado na época também. Depois ele conseguiu um emprego. Pra vocês verem. Eu estudei grande parte da minha vida em escola particular. Mas também estudei uma parte em escola pública. Porque era a pensão que meu pai pagava. Então, era assim. Meu pai, enquanto ele tava trabalhando... A pensão... O combinado da pensão era ele pagar a minha escola particular. E quando ele tava... Às vezes tava ruim assim. Tava desempregado e tal. Tudo mais. Eu ia pra escola pública. Então, eu meio que fiquei mudando. Muitas vezes. E também por causa de nota. Aqui tinha um negócio que... Tinha uma época lá que eu ia... Eu ia reprovar na escola particular. Eu ia pra escola pública. Ficava um ano na escola pública. Passava de ano e voltava pra particular. Isso aí aconteceu demais. E eu senti muito esse baque. Sabe? Você sente a diferença. Uma escola particular pra uma escola pública. Chegava em escola particular. Todo mundo chegava de carro. Todo mundo não sei o que. Eu não... Minha família não é rica. Hoje a gente tem uma situação melhor. Mas naquela época a gente não era rica. Minha mãe teve que trabalhar bastante pra aguentar as pontas com a gente. Nunca fomos de ter... Esbanjar muita coisa assim e tal. Acho que a única mordomia que eu... Mordomia, né? Entre aspas, era a escola particular. Que era a pensão do meu pai. Enfim... Então, o que acontece? Então, eu sei desse sentimento do filho. De tipo assim... Ter uma revoltinha com a mãe. Com o pai. Porque ele é o que fala não e tudo mais. E ter uma outra pessoa como ídolo. O bom é que a minha outra pessoa era o meu pai. Mas por conta disso. Porque o moleque, ele tá no YouTube. É o youtuberzinho que tá levando diversão pra ele. Então, tudo que aquele youtuberzinho falar, eles vão absorver como verdade absoluta. E o que o pai falar vai entrar aqui e vai sair aqui. Então, não é... É difícil botar só a culpa no pai ali. Tá ligado? Não tem como falar só isso. Enfim... Cara, é um assunto bem desgastante. É um assunto complexo. É um assunto sério. Muitas vezes eu penso, né? Eu já comentei. Cara, eu tô indo tão bem nos meus investimentos. É... Eu poderia estar falando só de videogame aqui e tudo mais. Mas tem coisa, cara. Que a gente vê muito filha da puta na internet. Que você olha e fala assim... Cara, eu não posso ficar calado. Tá ligado? Se eu puder fazer alguma coisinha... Como eu tenho esse poder de voz. Por mais que eles tentam me censurar nas redes sociais e tudo mais. Eu ainda consigo fazer minha voz chegar a muita gente. Eu acho que se eu puder mudar alguma coisa pro lado do bem. Pro lado da verdade. Eu tô... Eu tô satisfeito. Tô satisfeito. É... Então é uma coisa assim que é foda. E outra coisa que eu ia mostrar aqui, ó. O cara postou... O Nené que postou isso aqui, ó. Na moral, mano. O Nené que é um cara aí. Segue nós. Acompanha aqui o meu perfil. Na moral, mano. Se tu ficar putinho com o pronome neutro dentro do Forza Horizon 5. Vai se tratar. Não é obrigatório. Não afeta absolutamente nada na gameplay. Ou você faz o seguinte. Não joga. Toma no cu. Só deixando bem claro que eu acho uma perda de tempo essa parada de pronome neutro. Mas, mano. É um bagulho opcional. Não vou deixar de jogar o melhor jogo de corrida no mercado por causa disso. É exatamente o que eu falei, né? Não afetem absolutamente nada na gameplay. Mas, mano. Na moral, quem tem que se tratar é quem usa pronome neutro. Quem quer impor esse tipo de coisa. Acho que são essas pessoas que tem que se tratar. Só que acontece. Esse tipo de pensamento é justamente... Porque o Nené deve ser mais ou menos o meu caso. Não. Realmente não me afeta em nada na gameplay. Não vai mudar nada pra mim na minha experiência no Forza Horizon 5. Só que ele tem que entender toda essa questão que eu comentei agora sobre as crianças. Cara, são o nosso futuro. Tá ligado? As crianças hoje são os futuros deputados, os futuros senadores, os futuros presidentes. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que ficar esperto. Não é só... Ah, não me afeta na gameplay, então foda-se. Tá ligado? Tem que ter essa consciência. E é justamente essa passividade que eles querem. Na hora que uma turminha dessa progressista, na hora que eles leem isso aqui, eles adoram ler isso aqui. Porque eles pensam, nossa, que beleza. É um cara que não vai reclamar, ele não vai falar nada. Vamos impor nossa agendinha aqui. O Lucas comentou, né? O problema não é esse. Pense um pouco. Pronome neutro era motivo de piada. Agora está cada vez mais sendo absorvido em jogos. Logo, você e eu seremos obrigados a falar desse jeito. Hoje é só um jogo. Amanhã será obrigatório. Pensa um pouco. Enfim. Eu comentei, né? O dia que começar os processos judiciais porque você errou um pronome de alguém e ela se sentiu ofendida, aí eu quero ver. Esse é o meu maior temor. Se a pessoa quer lá falar que ela é uma mesa, eu sou uma mesa. Me chame de mesa. O problema é dela. O máximo que eu vou fazer é mandar... Mano, põe uma camisa de força nessa pessoa aí. Vou tirar um sarro. Só que a partir do momento que você vai ter que ser... Eles estão querendo impor essa coisa, como eu falei, nas crianças, que são o nosso futuro. De uma forma em que daqui a pouco a gente vai ser obrigado a falar desse jeito. Se você não falar isso, você está sendo desrespeitoso e você vai ser processado e vai ter que pagar 10 salários mínimos. Você vai ter que trabalhar o ano inteiro para pagar uma pessoa que se sentiu ofendida porque você não falou o pronome dela. Parece exagero? Parece... Mano, no começo eu também achei. Quando começou esse negócio de pronome neutro, quem me acompanha sabe. Eu ficava sorrindo. Eu pegava os perfilzinhos e dava risada. Falei, mano, mano. Tardado. Hoje em dia já está Globo colocando isso na televisão. Narrando o jogo, quem não lembra, o jogo feminino. O jogo feminino das Olimpíadas. Ela falando, olha, porque essa jogadora aqui, ela se considera não binário. Então nós vamos chamar ela de elo. Mas está jogando futebol feminino por quê, então? Meu Deus. Aí começa a Globo. Aí a Globo já falou que vai colocar, adotar isso em novelas. Mano, não existe na língua portuguesa. Eles estão colocando coisa errada. Estão ensinando a língua errada para os seus filhos. A gente já é burro. A maioria dos brasileiros não consegue. A gente não consegue, não sabe tudo. Já é tão complexo a língua brasileira. Língua brasileira. Língua portuguesa. Já é tão complexo a nossa língua. Ninguém sabe tudo e todas as regras e leis que envolvem a nossa língua. Vão querer inventar mais coisas ainda. Meu Deus. E um dos meus maiores medos é esse, né? O dia que vier um juizinho aí e querer fazer você pagar 10 mil reais porque você ofendeu uma pessoa porque ela quer ser chamada de elo. E você falou ela. Vai. Vai. Ele comenta, né? Ele até respondeu. Ele falou que não acha que vai chegar nesse ponto. Ele falou assim. Eu também fico puto com essa merda, mas não acho que chega nesse ponto, não. Eu acho. Porque já tem um PT aqui. Já foi lá no STF para defender a linguagem neutra. Então já é... A gente vê que é um negócio político, né? Aqui eles foram lá porque um governo de Santa Catarina proibiu o uso dessa linguagem neutra em instituição pública, privada e bancas examinadoras de concurso público. Ou seja, o PT está querendo implementar essa linguagem neutra em escola pública, privada e em concurso público. Que merda é essa, mano? Isso não existe. Meu Deus. Então é um negócio, galera, muito mais complexo do que só um... É só não ligar, né? Não joga, não liga. Jogar eu vou. Eu quero jogar o jogo. O jogo é fantástico. Mas eu também quero criticar o que eu acho que tem que ser criticado também. E eu vou criticar. E eu vou fazer isso. Como sempre fiz. Como sempre fiz. E quando eu falo criticar, é criticar realmente o que deve ser criticado. Não, ai, eu vou fazer uma cena aqui, vou criar um boneco e ficar batendo num boneco porque um jogo da Gold não é AAA. Isso aí pra mim é babaquice. Né? Se for pra criticar mesmo, a gente tem que criticar o realmente, o que é sério. O que eu acho que realmente é sério. E é isso aí. E é isso aí. E eu até brinquei, né? Falei no... Tem uma postagem aqui? Deixa eu ver aqui. É... Tem uma postagem que eu fiz o meu perfil... Eu tenho dois perfis, né? No Twitter. Tem o meu um pouco mais pessoal e o meu do TIF117. Esse aqui é Christoph SSJ. Super Sayajin. Fica em casa, beleza? Fica em casa enquanto eu jogo bola. É... Isso aqui, olha que perigo essa postagem aqui. Que ele respondeu pro Lucas. Esse... É sempre assim, né? Gigi... Um perfilzinho anime, otaku. Deve ter o quê? Uns 12 anos, 13, 15. Olha aquele... Olha isso aqui, olha. Pronome neutro é usado pra pessoas não binárias. Que não binárias, mano? Você não nasce não binário. Pronome neutro. Que pronome neutro, mano? Se você não for não binário, é só não usar caralho. Se uma pessoa não binária quiser ser chamada de elo, você tem que respeitar caralho. Pronome alheio não interfere em nada na vida de ninguém. Ele não consegue entender o jeito que ele tá escrevendo. Olha isso aqui, olha. Se uma pessoa não binária, que não existe, quiser ser chamada de elo, você tem que respeitar. Sob pena de quê? Então, peraí. Então uma pessoa, ela inventa um gênero, ela inventa um pronome e ela quer ser chamada de elo. E se eu não quiser chamar ela de elo, o que vai acontecer? Eu vou ter que responder um processo? Vou ter que pagar uma indenização? Esse é um ponto que eu quero chegar também. Tá ligado? E como que eles vão conseguir fazer isso futuramente? Como? Alienando as nossas crianças. Então assim, é triste ver um bagulho desse, cara. É triste, tá ligado? Porque eles usam essas kids aqui, que são sustentados pelos pais, eles usam isso aqui como massa de manobra pro que eles querem. Porque aqui, ele acha que é tipo assim, ah, elo que é chamado, quer ser chamado de elo. O que que tem? Pra ele é simples assim. Mas o negócio é muito mais complexo, como eu já falei, mostrei, comentei no vídeo inteiro aqui. Então, não vejo perspectiva de melhora, viu galera? Só vejo piora. E é isso aí. E também teve gente, né? Eu não sei onde que foi o comentário. Teve gente comentando sobre, comparando sobre a rinha de galo. Mas você estava criticando quem estava falando da rinha de galo. Que prócita. E prócita. É mesmo? Aonde que tem uma mobilização pra gente aprovar a rinha de galo? Em que a gente é a favor de rinha de galo e que a gente quer liberar a rinha de galo. Não existe. Ah, mas eu achei um comentário por aqui. Não. Aqui nós estamos vendo empresas trilionárias, né? Empresas trilionárias, enfiando esse negócio de pronome neutro que não existe, né? Nas crianças. Querendo deixar nossas crianças mais burras ainda. Já temos uma geração de burros. Estão querendo deixar elas mais imbecis, mais burras ainda com esse delírio. Com essa retardadice coletiva chamada pronome neutro. E eu fico feliz de ver. Tem várias pessoas da... Eu nem gosto de falar da comunidade gay, né? Tem vários gays que acompanham, me acompanham, acompanham o meu canal. E que entendem tudo que eu estou falando aqui. Tá ligado? Eles entendem perfeitamente. E eles têm vergonha de participar. Porque eu já converso com eles. Eles têm vergonha desse negócio de que eles querem englobar todos os gays na comunidade LGBT. Tá ligado? A gente sabe que é uma... O que deveria ser uma comunidade para prós, pró causas LGBTs, né? E, na verdade, vira um partido político, né? Ou você vota no PT, basicamente isso. Ou você... Se você votar no Bolsonaro... A gente cansou de ver isso. Se você votar em algum partido... Em algum direitista, um partido de direita... Você não é gay. Você está indo contra as causas LGBT. Porque as causas LGBTs é só o que eu defino que é. Quantos a gente já não viu? Quantos? Você aparece durante as eleições, né? Você aparece algum gay falando que ia votar em Bolsonaro. Meu Deus. Ele já era expulso da comunidade. Ué. Mas aí não, ué. Ou seja, eles usam essas causas... Black Lives Matter. LGBTV. Não sei o que. Blá, blá, blá. Eles usam isso para causas políticas. Para eleger político. E não pelos que eles dizem ser. É igual esse negocinho de pronome neutro. Não acho que eles estão cagando para a inclusão de alguma coisa. Não. Eles usam esse assunto para fazer tudo que eu comentei aqui. Doutrinar as nossas crianças aí. Infelizmente, esses dias eu estava até vendo uns vídeos com a galera em live de... Pegadinhas, né? Com crianças, assim. A gente vê tanta... Sabe? Eles fazendo pegadinha de Papai Noel. A inocência, sabe? De uma criança acreditando ali no Papai Noel. Achando que é mesmo o Papai Noel e tudo mais. Pegadinha do Silvio Santos a gente estava vendo. Você vê a inocência. Cara, como que alguém pode fazer mal para uma criança? Como que alguém pode querer olhar para uma criança e falar assim... Temos que doutriná-la para ser uma militante esquerdista junto com a gente. Vamos aplicar aqui o pronome neutro. Sexualidade e blá... Mano, deixa a molecada se divertir, aprender. Tá ligado? É foda. Eu não vejo perspectiva de melhora nenhuma. E aguardem, viu? Já, já vai começar aí processos aí. Você vai tomar processo porque você... Você chamou alguém de ela. E era ele. Ele. Deixa. Vai deixando aí. E repetindo, né? Os burros aí que estavam comparando... Comparando um elo dele, né? Um negócio desse com uma rinha de galo. Olha, vocês têm problema. Detalhe. Isso aqui... Essa... Essa... Esse elo... A rinha de galo, ela foi feita... De uma forma que seja um gameplay dentro de um jogo para você se divertir. Ponto. Você vai se divertir jogando ali... É... Você vai se divertir jogando ali... Cadê aqui? Jogando ali a rinha de galo. Aqui, o que isso muda na diversão do jogo? Nada. Isso aqui é somente uma agenda. Só um pontinho para ganhar pontinho com esses progressistas. Só isso. Mais nada. Bom, esse é o vídeo. Muito obrigado por todos que compareceram. Não é um vídeo tão divertido assim, mas fica aí o pensamento. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado a todos pela presença. E deixem os comentários aí. Valeu. Tchau.